Olha, André Ferreira é coordenadora de marketing da UAE e vai falar pra gente aqui dessa nova fase da UAE Telecom. Explica pra gente, muda muita coisa, né? Inclusive o marketing mais agressivo. Não, com certeza, né? A reinauguração da loja vem pra trazer uma outra visão, né? Pros nossos clientes aqui de Patos. Nós nascemos aqui em Patos, hoje atuamos em 12 cidades. E assim, o marketing tem esse trabalho, né? De justamente informar o cliente, né? Dos nossos planos, a qualidade do nosso serviço, do nosso atendimento. E a gente trabalha dia após dia pra oferecer pro cliente a melhor experiência de conexão. E existe uma infinidade de planos pra todos os gostos. Exatamente. Hoje nós temos planos, desde aquela família pequenininha, ou então aquela família numerosa, que gosta de fazer muitas festas, com fraternizações, receber os amigos. Temos também planos corporativos. Então hoje a gente atende todas as demandas, todas as necessidades dos nossos clientes. Tem que vir conhecer a Uai, né, André? Que a Uai começou pequenininha, né? Com a internet a rádio. E aí hoje virou essa potência, a empresa que mais cresce na região. Exatamente. Hoje a gente atende todas as cidades, 100% fibra óptica, né? É a melhor experiência, é a melhor internet da região, né? Comprovado. E a gente tá trabalhando aí dia após dia pra que nossos clientes estejam cada dia mais satisfeitos, né? Pra conquistar novos clientes. E eu deixo aqui o convite pra todo mundo vir tomar um café conosco e conhecer nossos planos. A Isabela Xavier é diretora operacional da Uai Telecom e vai contar pra gente essa nova fase da empresa, reinaugurando a sua loja, com uma grande festa aqui na loja, né? Ô Isabela, me conta. Com certeza. A gente tá realmente trazendo uma estrutura diferente, pro cliente ter um conforto melhor aqui na loja, pra melhor atender. A gente tá reinaugurando, a gente espera que todos possam vir aqui. Quem não veio ainda, pode vir durante a semana que a gente vai estar esperando vocês. Lógia reestilizada. Exatamente, isso mesmo. A loja vem pra atender aquilo que a empresa se tornou, né, Isabela? Vem atender o tamanho da empresa que se tornou nesses 16 anos. Com certeza. A gente tá com quase 17 anos aí de mercado, a gente já tá atendendo em 12 cidades, as 12 cidades é 100% fibra ótica, então assim, a gente atende toda a região com a melhor conexão. Isabela, a Uai Telecom é a empresa de internet que mais cresce aqui na nossa região, né? Começou pequenininha lá atrás com a internet à rádio e hoje virou essa gigante, atendendo, oferecendo a melhor internet com fibra ótica, não é isso? É isso mesmo. A gente era a internet rádio há muitos anos atrás, né? Então agora a gente é 100%, a gente atende todos os bairros de Patos de Minas, com os planos de até 1 giga, a gente tem link dedicado, planos rurais, a gente usa a internet não apenas pra trabalhar, estudar, mas também pra jogar, então a gente atende todas as necessidades dos clientes. Conta essa história aqui de internet no campus, que é um desafio ainda, né? A Uai tem essa capacidade, essa possibilidade? Temos sim, aí a gente pode entrar em contato com a gente, a gente tem tanto o WhatsApp da empresa, como o telefone, como o site, Instagram, pra gente já ver a viabilidade do local, a gente passa todo um orçamento, é bem específico da área rural também, a gente atende sim. Tem plano pra todas as necessidades, né, Isabel? Com certeza, trabalhar, jogar, estudar também, né? São todas as necessidades que a gente atende. E pra atender os mais diferentes bolsos também, né? As mais diferentes condições. Com certeza, uma coisa que a gente preza muito aqui na empresa, é a questão da gente entender qual que é a necessidade do cliente, pra que o cliente precisa da internet, qual que é a velocidade, qual que é o tamanho da casa do cliente, pra gente atender também no Wi-Fi, então a gente preza muito por isso. Quer o iTelecom em casa, é só acessar as redes da empresa, nas redes sociais, na internet? Com certeza, a gente tá com a loja aqui na Major Gote, né, número 215, pra tá atendendo presencial, pessoal, e também a gente tem as redes sociais, site, Instagram, WhatsApp, pode chamar a gente no telefone 3818-8100, que ele também é o WhatsApp. Vamos convidar as pessoas então pra vir conhecer a nova loja, toda reestilizada da Wi-Telecom. Com certeza, pessoal, espero todos vocês aqui, né, durante a semana a gente vai tá recebendo vocês com um monte de promoções, de planos novos, então espero todos vocês.